pensamento, uma tese, não, nós queremos um mundo multipolar que tenha 500 pessoas discutindo na mesa, aí sim a gente vai ter um mundo feliz, tá? O cara contando piada de nordestino e eu rindo, eu contando piada, sabe, de outras pessoas, as pessoas rindo, tá proibido contar piada, o mundo tá chato pra cacete, o mundo tá pesado, sabe, todas as piadas agora viraram viraram politicamente errada. Então não tem mais graça, se você quer dar idade, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão, sabe, que me parece que depois que o chicanismo morreu, sabe, desapareceram os humoristas no Brasil. É assim.